Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 254 dividido por 4, quanto que dá? Se você gosta do nosso vídeo já deixa aquele like, para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem, 254 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É muito bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para poder realizar a divisão com tranquilidade. Então vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 4. 0 vezes 4 é 0 porque é nem 1 vez 4. 1 vez 4 é igual a 4, 2 vezes 4 é igual a 8. Agora 3 vezes 4 é igual a 12 e 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 4 é igual a 20 e 6 vezes 4 é igual a 24. 7 vezes 4 é igual a 28 e 8 vezes 4 é igual a 32. Agora finalmente 9 vezes 4 é igual a 36. Professor, eu já sabia muito bem a tabuada de multiplicar do número 4. Muito bem, se você já sabe, você nem precisa escrever do lado, né? Então vamos lá, começamos olhando para o primeiro algarismo. Esse 2 aqui é menor do que 4, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 25. Com 25 já dá para começar, 25 é maior do que 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 25 sem passar? Você olha para a tabuada e percebe que esse número é o 6. 6 vezes 4 é igual a 24, 7 vezes 4 dá 28 que passa, né? Passa de 25. Então a gente fica com 6. 6 é o primeiro algarismo do quociente. 6 vezes 4 é igual a 24, escrevo 24 abaixo do 25 e realizo uma subtração. 25 tira 24, professor. Vai sobrar só 1. Exatamente. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Esse 4 aqui forma-se qual número? Formou-se o número 14. Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 14 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 3, pois 4 vezes 4 dá 16 que passa de 14. Então ficamos com 3 no quociente. 3 vezes 4 é apenas 12. Escrevo 12 abaixo do 14 e realizo uma subtração. 14 menos 12 é igual a 2. Até porque 12 mais 2 é igual a 14. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa, professor? Professor, isso significa que na divisão de 254 por 4, o quociente inteiro é 63 e o resto é 2. Vamos anotar. 254 é o dividendo. Ele deve ser igual a 4 vezes 63. Eu pego esse produto e ainda adiciono a ele o valor do resto. Nessa expressão a gente pode destacar o seguinte. O número 2 é o resto. O número 63 é o quociente. O número 4 é o divisor. E o número 254 é o dividendo. Professor, quer dizer que você está me dizendo que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Eu pego esse produto e adiciono a ele o valor do resto, professor. É exatamente isso que eu estou dizendo. Na divisão de 254 por 4, o quociente inteiro é 63 e o resto é 2. Professor, quando é que eu faria uma divisão com quociente e resto assim? Muito simples. Por exemplo, se você quiser dividir igualmente 254 livros entre 4 escolas, cada escola receberá 63 livros e haverá uma sobra de 2 livros, pois você não pode dividir 2 livros igualmente entre 4 escolas. Se você multiplicar 4 vezes 63, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, que é 2, você vai encontrar exatamente 254. Inclusive, a gente usa essa técnica para verificar que a divisão foi realizada corretamente. Se tu multiplica o divisor e o quociente, pega o produto e adiciona a ele o resto, e o resultado não é o dividendo, então tu cometeu algum erro pelo caminho, tá? Pois se você tiver feito tudo corretamente, ao multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto, o resultado tem que ser igual ao dividendo. Professor, mas se eu quiser, eu posso continuar com a divisão? Pode sim. Para continuar com a divisão, o que eu faço, professor? Você coloca a vírgula no quociente, e como você não tem mais algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Forma-se qual número? Formou-se o número 20, professor. Aí você faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então o número é o 5, professor. Você escreve 5 no quociente, 5 vezes 4 é igual a 20, escreve 20 abaixo desse aqui sem preguiça, e realiza uma subtração. 20 menos 20 é 0, não sobrou mais nada, não temos algarismos visíveis para baixar, então acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 254 por 4 é 63,5. Vamos anotar. 254 dividido por 4 é igual a 63,5. O senhor pode dar um exemplo da aplicação dessa divisão com quociente exato, professor? Posso sim. Se você comprar um produto por 254 reais e quiser dividir o pagamento em 4 prestações iguais sem juros, cada prestação terá o valor de 63 reais e quanto em 63,50 reais, pois você pode escrever ou retirar um 0 ao final de um número decimal sem problema. Então, 254 reais dividido em 4 partes iguais, cada parte tem um valor de 63 reais e 50 centavos. Professor, adorei, entendi tudo bem direitinho. É mesmo? Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você faça essa continha aqui. 302 dividido por 4, quanto que dá? Qual é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? E qual que é o quociente exato dessa divisão? Se você já é fera em divisão, já sabe mesmo fazer, deixe um comentário com as respostas, ok? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus